Amados irmãos, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja-Sede do Ministério do Belém, Assembleia de Deus aqui em Osasco, nessa manhã de domingo, do dia 18 de julho de 2021, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, também trazer aqui os meus cumprimentos especiais aos nossos pastores da nossa Igreja, líderes, pastor José Amaro da Silva, pastor Joel Moisés, também os nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, pastor Leisson, Jeremias e Mauro, e a todos os professores, companheiros, nesta batalha do ensino da Palavra de Deus, e também aos nossos queridos alunos que nos acompanham nesta manhã. Nós estamos hoje a ministrar aqui a terceira aula do trimestre, terceiro trimestre do ano de 2021, e com muita alegria no meu coração, eu retorno aqui nesta manhã de domingo para vos transmitir esta aula tão importante, que certamente traz edificação para as nossas vidas espirituais. Nós estamos estudando, neste trimestre de 2021, um tema de suma importância, que fala especificamente da nação de Israel e do plano de Deus para aquela nação, mesmo em meio à infidelidade do povo de Israel. O lema importante deste trimestre é de que as correções e os ensinamentos divinos da parte de Deus para os reis de Israel também podem ser aproveitados pela Igreja de hoje. Como já foi especificado pelos nossos professores, que nos antecederam nas duas primeiras aulas, o comentarista da lição deste trimestre é o pastor Clayton Pomering, membro do Conselho Geral da RAE, Rede Assembleana de Ensino, autor de obras editadas pela CPAD, e diretor da Faculdade Refidim e do Colégio CEDUC em Joinville, Santa Catarina. Ele é editor executivo da revista Repaz, Sec e CGADB e pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. A lição de número 3, é a lição da qual nós estamos tratando hoje, fala sobre Acabe e o profeta Elias. O textuário da nossa lição se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, onde diz, Saberás, pois, que o Senhor é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática da lição diz o seguinte, Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro dos reis, os capítulos 16, 29 a 30, primeiro reis 17, 1 a 7 e primeiro reis 18, 17 a 21. Nós vamos fazer a leitura para que os irmãos tenham condições de acompanhar a aula, até mesmo porque, talvez, muitos de vocês não tenham a lição da nossa escola deste trimestre, tendo em vista esta dificuldade que ainda temos para nos reunirmos pessoalmente. Então, muitos, talvez, não tenham tido acesso a essas lições. Iniciando a leitura aqui pelo livro de 1º reis, capítulo 16, verso 29, diz assim, 1º reis 17, verso 1 a seguir. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. 1º Reis, capítulo 18, verso 17 a seguir. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe a Acabe, És tu o perturbador de Israel? Então disse ele, Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os baalaís. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. O objetivo geral da nossa lição de hoje é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Objetivos específicos são três. O primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. O segundo, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. E o terceiro, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Assim está estruturado o nosso estudo de hoje. Para você que tem a lição, pode acompanhar aí através da sua lição. Nós temos a introdução. O primeiro tópico da lição fala sobre o casamento de Acabe com Jezabel. O primeiro subtópico deste tópico é consequências de escolhas erradas. O segundo subtópico, a rainha perversa. O terceiro tópico da lição diz sobre Elias prevê a grande seca. O primeiro subtópico deste tópico, a intervenção divina. O segundo subtópico, o preço da obediência a Deus. O terceiro subtópico, Deus sempre cuida dos seus. Terceiro tópico da lição, o encontro de Elias com Acabe. O primeiro subtópico deste tópico, um coração endurecido. O segundo subtópico, a sequidão espiritual do rei. Muito bem, cabe a mim hoje, na sequência do estudo sobre o tema deste trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, apresentar aos espectadores a fase em que aparece na história de um lado o rei Acabe, no Reino do Norte, que abrangia dez tribos de Israel, excetuando-se, obviamente, as tribos de Judá e Benjamim, que compunham o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. E, de outro lado, o profeta Elias. O Reino do Norte tinha como sua sede, ou capital, a cidade de Samaria. Já nos foram brilhantemente apresentadas, nas lições 1 e 2, o reinado de Salomão, quando ainda o reino era unificado, passando depois a ser dividido entre os reis. Roboão, filho de Salomão, que reinou sobre Judá, e Jeroboão, um servo rebelde que servia a Salomão e passou a reinar sobre Israel. Jeroboão, como já vimos, introduziu a adoração a imagens no seu território, com receio de que a peregrinação do povo de Israel para Jerusalém voltasse à reunificação do Reino. Após Jeroboão, que reinou por 22 anos, antes de Acabe assumir ainda o trono, sucedendo o seu pai, Onri, que reinou por 12 anos, passaram ainda mais seis monarcas no Reino de Israel, incluindo Onri, seu pai. Foram eles Nadabe, Baasa, Elá, Zinri, Tibni e Onri, o pai de Acabe. Foi um período de cerca de 41 anos em que Israel foi levado pelos seus reis a viver em profunda abstenção do Deus de Israel, totalmente entregues à idolatria e cheio de golpes de Estado e conspirações. Nenhum desses reis se preocupou em conduzir o povo a Deus. Onri, quando assumiu o trono do Reino de Israel, ele não vinha da linhagem real. Ele era comandante no exército de Elá, que por sua vez foi o último rei da dinastia de Jeroboão. Onri sucedeu o Tibini depois de uma guerra civil de quatro anos, uma verdadeira guerra pelo poder entre os dois, cujo reino durou 12 anos, de 885 a 874. Sob seu reinado, Onri teve várias conquistas bélicas e seu maior feito foi construir Samaria para ser a sede do reino. Outro feito seu foi casar seu filho Acabe com Jezabel, uma Tíria, filha de Edbaal, um sumo sacerdote de Tiro. Onri ainda implantou sua dinastia sobre o Reino do Norte que durou cerca de 44 anos, desde seu reinado passado por Acabe, Acasias e Jorão. Este último caiu para Jeú, que foi ungido rei pelo profeta Eliseu no ano de 841 a.C. Jeú recebeu a dura incumbência de exterminar a casa de Acabe e o culto a Baal, ajudado pelos recabitas. Trouxe esses relatos a vocês para que tenhamos condições de estabelecer uma sequência de acontecimentos desde Jeroboão até Acabe, objeto do nosso estudo de hoje. A tônica do nosso estudo de hoje é, sem dúvida, o embate entre o rei Acabe e o profeta Elias, registrado entre os capítulos 16 e 22 do primeiro livro dos reis de Israel. Além disso, a lição nos mostra o agir de Deus tanto para abençoar aos que lhe obedecem como para levar a juízo àqueles que o desprezam. Acabe se aliou a Jezabel, formando um julgo que desagradava a Deus, uma vez que Israel era seu povo escolhido entre todas as nações da época da qual pertencia também Acabe, enquanto Jezabel pertencia a um povo de costume totalmente fora dos padrões de adoração a Deus, uma vez que adoravam, entre outros deuses, a Baal e a Azera. O que se obtém dos relatos bíblicos é que os Tírios tinham a Baal como Deus que controlava o tempo, a chuva, enquanto Azera era a deusa da fertilidade. Consta que nas regiões de Israel, na época de Elias, Baal tinha 450 profetas e Azera mais 400, todos comandados por Jezabel sob a proteção de Acabe para fazer desviar o povo do verdadeiro Deus Jeová. Consta que Acabe se casou com Jezabel antes mesmo de ser rei, através de um casamento arranjado pelo seu pai Honri, o qual tinha estrategicamente a intenção de manter o domínio territorial. Esta escolha de Honri certamente não agradava a Deus, porque muito embora a situação de Israel com o envolvimento com a idolatria já era uma constante, certamente seria ainda mais influenciado por Jezabel e seus profetas. A influência de Jezabel e Acabe sobre Israel foi tão perversa idolatricamente falando que Jezabel é citada em várias outras passagens bíblicas no sentido de alertar o povo de Deus para as características de seu pecado. Vimos registrado, por exemplo, que ela influenciava um grupo de crentes na igreja que estava em Tiatira, uma das sete igrejas da Ásia já no primeiro século da era cristã. Note a mensagem Apocalipse capítulo 2 verso 19 e 20 onde diz conheço as tuas obras o teu amor a tua fé o teu serviço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Esta mensagem ou esta passagem de Apocalipse é o retrato fiel do que fazia Jezabel para o povo de Israel na sua época. O que se deprende do reinado de Acabe é que ele fazia todas as vontades da sua mulher e ele se vendeu totalmente a perversidade dela as suas maldades e com o coração endurecido praticou coisas que até causa arrepios para as pessoas que são normais. Um exemplo de grande crueldade foi a tomada à força da vinha de Nabote que estava ao lado de sua casa. Nabote um homem honrado não a quis vender nem trocar por outra propriedade então Acabe incitou Jezabel a tomá-la à força a qual assassinou o honrado e fiel Nabote. No entanto Deus permaneceu fiel aos seus planos e propósitos para Israel. Deus ainda amava Israel ainda que o povo não o adorasse mais Deus queria restaurar a fé e devoção do povo para com sua divindade. Então levantou Elias um profeta cheio de fé de coragem e totalmente comprometido com Deus para confrontar a Acabe e a Jezabel. Interessante notar o quanto Deus se responsabiliza pelas suas obras quando constitui alguém para executá-la. Comparando Elias com Acabe certamente se não fosse o sobrenatural de Deus na vida de Elias teria morrido nas mãos do rei perverso e de sua mulher. Mas Deus o honrou cuidou dele preparando saídas e livramentos das mais improváveis situações com alimento através de corvos com água de ribeiro com bolo de viúva sem nenhuma condição. Lembro-me da advertência e da promessa de Deus a Josué quando Deus o chamou e o constituiu sobre o povo de Israel para conduzi-lo à terra prometida no capítulo primeiro do mesmo livro onde Deus mesmo encoraja Josué a seguir em frente a lutar a ser corajoso mas não deixa de adverti-lo a ser obediente na sua caminhada fato que certamente o conduziria ao cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Veja que Deus condiciona Josué a bênçãos através da obediência com isso podemos aprender que a obediência é sem dúvida um caminho que nos conduz às bênçãos prometidas pelo Senhor o que aconteceu com Elias demonstra que Deus sempre intervém na história daquele que o ama e o obedece a Bíblia diz que Elias seguiu as instruções do Senhor e foi ficar às margens do ribeiro de Querite ali o relato bíblico diz que pela manhã o Senhor ordenava um corvo que o alimentava com pão e carne repetindo o feito ao anoitecer interessante pensar nos detalhes deste episódio pensar que o corvo em obediência a Deus era quem transportava comida para Elias mas o mistério fica para quem preparava este alimento ora quem amassava a massa quem acendia o fogo do forno quem colocava a massa para assar quem tirava o pão assado do forno quem preparava alguma embalagem para o corvo levar e a carne era assada ou era cozida quem a preparava se era o próprio Deus era milagre de Elias se era alguém usado por Deus ainda assim era um milagre de Elias a verdade é que Deus cuidava de tudo para suprir a necessidade física do profeta porque tinha um trabalho importante para ele é assim que Deus age em favor dos teus especialmente daqueles que estão atendendo ao seu propósito com obediência e temor não lhes faltará o pão não lhes faltará a coragem não lhes faltará a determinação e a fé Deus sempre preparará alguém ou algo que cumpra o seu propósito meu irmão minha irmã se aquele com quem você está lidando ou demandando não teme a Deus e é capaz de qualquer coisa para satisfazer os seus desejos até mesmo cometer injustiças saiba que Deus está com você na tua obediência seja obediente temente a Deus faça o que Deus te mandou fazer e do mais ele cuidará não queira ser mais do que o que você de fato é o profeta Elias era um homem simples porém obediente e na sua obediência ele foi abençoado a Bíblia apenas faz referência ao seu lugar de nascimento como sendo de uma cidade chamada Tisbe talvez sem muita importância a Bíblia nada diz mais a respeito de sua vida só se sabe que ele surgiu no reinado de Acabe e foi fundamental para combater a idolatria e o culto a Baal seus feitos foram muitos operou muitos milagres ungiu o rei nomeou o sucessor e foi um homem que não teve medo de falar a verdade ao lado de Enoque foi o único que a Bíblia relata não ter conhecido a morte mas foi elevado aos céus por carros e cavalos de fogo enquanto deixava cair a sua capa para a continuidade do ministério através de Eliseu tudo por causa de sua obediência enquanto Acabe e Jezabel tiveram um fim trágico com a morte profetizada e cujo sangue foi lambido por cães e mais tarde toda a sua geração dizimada da terra este é um contraste interessante que a lição de hoje nos traz obediência gera bênçãos enquanto desobediência gera morte amém que Deus em Cristo nos abençoe e dê a todos vocês um domingo de bênção uma semana abençoada na presença do Senhor nosso Deus seja obediente e receberá a recompensa do Senhor nosso Deus amém abençoada abençoada Obrigado.